Barões Apisadinho Barões Apisadinho Bem, não estranho não hein bebê Porque isso é Barões Apisadinho E meu parceiro Jorge Pra tocar em todos os paredões E Rádio Anas da América Latina Notificação na tela Uma mensagem dela dizendo acabou E tome foto com as amigas dela Batinho Baranda Hashtag solteiro Mas essa história eu já conheço É toda vez o mesmo fim E ela sai, ela pinta, ela borda Mas volta pra mim Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Sai, pode sair Beijar, pode beijar Fazer, pode fazer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Quero ver me esquecer Não esquece Não esquece Esquece de nós não, hein Jorge Respeita as filmas, hein Barões da pisadinha Bola, Felipão Meu parceiro Jorge E Barões da pisadinha É nóis Pisadinha e sertanejo Musicalidade na vida Respeita as filmas, bebê Pananá Opa Opa